Então a pergunta é... O que muitos muitos existem são... São os almas do controle. E os almas levam um almoço. O que aqueles que viam com o controle. Sejam os almas. Sejam os almas. Os almas dizem que dizem que é um almoço. Quando você fala, você não quer ver onde há mais. Você tem que ver se tem. Você não faz o homem? Tu, é que é o que você faz? É que vem com o remédio? Tô com o remédio, mas o remédio. Tem que fazer a minha família? Porque, você tá aqui, eu tô aqui com a família, você tá aqui, com o remédio, quem você faz? Você pode fazer a família. que não tenha que fazer a família. Ele vai ter que fazer a família. Então, você deve fazer a família com o remédio. Caneba que adónias o remédio São os hãs de esforços Ações Um s Sandy A oxalado Essa é a manutenção O motor O motor do que faz sodes O motorल Como antes de promotar essa happened Você pode ter sido peticas O motor Beimim Você tem muita 절era que dem 온us Mãe eu demonstrated ungefähr cenar Que era muito bom Os garagem Ele parece que Não, 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 não Amém. Sim? Não me faça só isso. Se você quiser, se sabe que é essa coisa de algo tão bonita. Ele não vai me convencer. Ele deve falar desse jeito. Você pode me prender. Não vou me prender. Mas se eu for uma vez, se eu for uma pressa de espalha de uma pessoa que se ela for. Porque você não vai tomar pressa de espalha de uma pessoa que vai vir. Você pode me reposar, mas eu vou dormir na hora de uma pressa. Esse dia na noite, eu vou tomar balaço. Estou falando comigo? É importante te dizer, galera, você está aqui? Você quer me dar pra eu dar pra mim? Eu não sou você. Eu sou 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 eu. Como a família foi? Como ela foi? Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Amém. Nós dois mais vencer. O chamo MFM. O señaldaque. No.1 artistas do Guanda Flash man ... original. 발 punido! vegetables! dun has que Hook Air one THE APOSTLE THE APOSTLE das camarades! Vamos lá paraution ofнемas! BAB by TIMendo Time over Isso! Eu não sou o cara,�iu, se você obedece você meu topo. Não , não! Eu não sou o cara, porque eu não fui entregue. Eu sou o cara que ela já nos ameaça. Eu não sei se o cara que eu se passione. Eu não sou. Eu não sei o cara ele que a gente vai estar na escraina. Não! Isso! Você quer que você? Eu sou eu. Você quer quem quer? Não, você quer que eu tenha? Eu não estou. Eu não ia te beber. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Não estou falando que eu não posso. Quando eu tenho uma caixa de raiva, eu não posso. 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 Então eu sou um prazer. Eu sou um prazer. Aлегra você morre. Cosa é uma pessoa que você não conhecia. Você tem que me ensinar sempre. Isso mesmo... Você pode me ensinar sempre, mas você está pensando. Você não pode vir para a minha família. Fiquei o marido. Você não vai ter uma espalda. Você não vai casar em inglês. Não vai dizer que você vai precisar mesmo. Você quer dizer que o que quer dizer? Quem quer dizer que o que quer dizer? Você quer dizer com o que está certinho de ver. E cara, eu tenho medo de ter02 você. Inscreva-se a gente em casa. Deja Tee Brown, você é aquele djvvvvvvvvvvvvvvv. Neste lugar, ele torna a gente, pode ser assim algo, tornava-se a pessoa para que atrasse as pessoas. Vai para deja de catar a gente, O DJ T. Brown Você já viu o DJ da música Agora vai virar o DJ Ei! E aí Você está... Não, não é? Eu sou o DJ Brum, mas é baritazário Como é isso? Baritazário Como é isso? Baritazário Se você já faz o DJ, é muito legal mas você já faz isso Mas você vai virar o DJ Então a gente vai virar o DJ T. Brown Você sabe que isso é baritazário? desculpa mas sem dúvida eu vou para o FB eu vou me promotar DJT Brown vou me da imagem eu vou te pedir uma foto nós vamos para o bote FB é o namorado que é a minha família Onde é a minha família é quem é a família o que eu tenho é a família A qual é você para levar você? Temos que irá ser você. Nunca! Meus Elis. Por quê? Você não se envolve a direito. Você não vai alcançar? Sim, para que eu vique. Ok. Você está em atenção no verdade? Não está entendendo o que você está a direito? Você não conseguiu a direito? Ela porque ela vai para que você não se envolve aça. Você não vai falar pra mim, você não vai ter visto? Você não vai dar atenção? Você vai falar 450. Você está abitando. Aragú! Aragú! Eu não posso dizer mais que eu não tenho a minha mãe! Sem que essa mãe é a minha mãe, não tem a minha mãe! Aqui você está! Aqui você está! Aqui você está? Eu estou de Noruega! Aqui você está! Você está de segurança para a América! Aqui você está de segurança! Aqui você está de segurança! Você está de segurança! Aqui você está de segurança! Êêêê! Indua, eu vou te chamar! Não há isso, fracas, guia! Não, não, não. Aí você vai virar. Na qual está fazendo isso aí? Eu vi até aqui, né. Você pode virar lá? Sim. Você pode virar lá? Em uma casa? Em uma casa. Isso tudo isso aí? Depois disso aí, nós estamos ficando no endo, nós estamos fazendo one for the road. Nós estamos fazendo isso aí. Depois disso que eu vi fazer isso aqui, nós estamos fazendo isso aqui. E nós estamos semelhança isso aí. Eu estou com você. Não há muito tempo que eu não vá com a palavra. Falei, eu não queria ou não vou fazer isso. Alguém. Boa noite, a noite está. Ela éua do peforo que a gente está relacionado aqui. A One shot закончa a reivindicaria de montre. Ela pensa em um número mais novo, mas não vai estar comendo o seu nome. Um grande teclado! Vamos falar sobre isso. Vou falar sobre isso, não é agora? Vamos falar sobre isso. Hora sobre isso! Eu estou lupindo e raphe com o que é você gostar. Eu não acredito que eu vou acreditar. Eu quero acreditar que você gostaria do meu filho. Isso é muito forte. Eu não acredito que eu gostaria do meu filho. Você não acredita que era um filho, mas descobera. Eu já gostaria que eu digite que o filho é o filho. Eu fico rindo comigo? Eu não sei que eu gostaria de te ajudar. Ele chega no quarto da minha casa. Ela está com medo. A minha vida tem que me assiste. É a minha vida. Quando você for a minha casa, você vicina a minha casa com a tua casa. Você tem que irá ficar aqui em casa? Isso é preciso que a minha casa não estrapeuta. A minha casa é a casa. Isso é preciso que eu não entendo. Isso é melhor? Ele está trabalhando com a ponta em casa, a pessoa que não explica, mas começa a cada uma. Mas você não o conhece como Miki. Você não vai fazer o que você vai esse mundo? Neste. Você não vai fazer o que você está fazendo? Você vai fazer o que você vai fazer o que você está fazendo? Você vai fazer o que você está fazendo? Neste. O que é o que eu quero dizer é que eu pincere ele. As pessoas e pessoas não vão se desenvolver, eles vão se desenvolver. Eu não posso dizer que as pessoas podem se desenvolver, mas eles vão se desenvolver. Então elas podem se desenvolver no mundo, então o movimento é amado para te desenvolver. E isso é importante. brilho que eu não falo, por isso eu quero dizer, eu quero dizer. Estou falando aqui no bairro porque ele não está falando assim. Então eu estou falando aqui do bairro. Você está falando aqui do mundo. Eu estou falando aqui do mundo. Tenho que contar aqui quando eu estou pular aqui. Você achou? Eu não sei porque, somos que o senhor ganha? mas o mundo nos abençoe, mas o mundo nos abençoe, e o mundo nos abençoe. Diego! Quem sabe o mundo está fazendo isso? O mundo está fazendo isso. São pessoas que estão fazendo isso. Vocês não estão com nada. Vocês não estão comendo nada. Vocês não estão comendo? A partir do mundo, você está comendo o mundo? Diego! Ele não vai estar lá. Ele mora com o nome da Caperna de Fremont. Nemless Campus. Ele mora com a casa do nosso campo. Ele mora com a casa do nosso campo. Ele mora com o seu nome. Ele mora com a ex. Ele mora com o nome dele. Ele mora com a sociedade. Ele mora com a machia. O que você se chama? Eu não acredito, não há um problema. O que você acha? Você tem que ter medo? Eu estou na grada de Jesus. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Qualquer liga da Rey e da independent Wolff na Franca Oomão já começou a fazer isso Éh um marido Éh Eu não consigo reencar Eu não consigo reencar Éh um vizinho Eu não consigo ver Qualificação O nosso autor está abençoando Bom, eu estou aqui com vocês. Que eu vou virar. Eu estou aqui com vocês. Eu gostaria de ver com vocês. Meus amputadores, meus amigos.. A Deus que todas elas não são capazes. Nós não somos capazes de ver isso. Eu não sei seいる aqui. Eu sou pra falar. Eu sou um bom. Eles estão aqui. Um pouco mais. Parece que eu sei. Eu não sei se eu a gente rar. Eu sou um novo tempo. Nственно foi que toca o pr предdelorismo, pois os déplicos foram difíceis de ser vizos Humanistas Ele começou até carregando isso Era confuso que era uma съquita Se não temducia de ser vizos, como eu costumava, tocar água enquanto militares Esta ser a investigação do mundo deles Nosso falecido é muito forte Se eu achar�� falar isso ou na verdade a gente coloca que deixa sobrante. Se a gente quer ver, o malvê a gente fica na jihad. Se você não quer ver? No, a gente não quer ver. Nos e-mails é que eles disseram que traz sobrinhas. O que eles estão vendo? Que fazemos isso em mãos de jovens. O que eles são? O que eles dizem que eles são? E simbolo! O que é Deus ? Na verdade. Ele é como tem o que vem de nós. Eu já falo! Não parece um pessoal. Se você quer influenciar os que estão aqui, você não quer osku e ativar os seus filhos mas que estão aqui mesmo? Ele é que você gosta de mim, ele é que você quer ver se banque. Ele é que você quer ter um sapato. Ele é que eles lhes man game com seus pais... Não, não é mas? A vida está desconda. Não é assim como esse venho? É a verdade. Ele não sabe se nós não nos vemos, em relação ao que dizemos. Quero dizer, que não é esse. Como você já está a um bivindade? Você já está? Para o que você quer dizer? Quem fez a gente, nós vamos, não vamos, nem podemos ter esse aviso. porque vocês vão me apresentar porque estão chegando eles vão se continuar que o cara é disse o cara é o cara que eles eles foram errar com as crianças eles 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 eram eles eles foram camidos eles já fizeram eles eram eles O que é que tu persecutionas chorando? E a minha casa foi toda toda a vida 뭐�??? Mesmo se maior, ainda não era verdade. 4 anos depois que você conhece um rock que ela출ou o Rock. Depois disso, por dentro daな Force 10, todos os fumar estão mortos antes do coragem dessa cara, tu maior tua coragem, o cara legal é fora do mundo. E você responde... Você vai para quem ele... Ele vinha no nieu? Mas na minha vida aqui... O meu filho... Ele me matou... Ele se matou... Ele se matou... Ele se matou... Tudo assim... Eu vou vir aqui... Eu vou vir aqui... Eu entendi esse mundo... Eu entendi esse dia... Sim! Eu vou vir aqui... Esse dia... Eu tenho... Eu não entendi o mundo que quer... Eu Jaw Zele... Deus te abençoe... Eu entendi o cara... e mais uma coisa melhor é que não. O que você quer dizer no ano passado? O que você quer dizer? Perry, feita com outra coisa, você quer dizer? Você quer dizer, se você quer dizer, tem uma câmera mamãe de Youtube. Você quer dizer, olha que lhe tira! William Jesus? Ele, olha que lhe tira! Ele está todo! É pelo menos que o seu presidente Feito uma pessoa Dz vielä E o apontado Essa pessoa vai citar Ter traveling com a regica Na regiça E se não trazer Mas não 2 Quando você está agitando O que é mais eu? Eu estava agitando e o sistema pode você não tem isso não, não tem isso o problema é bom é a palavra que o grupo de pessoas nãocau a problema o grupo também o grupo incrível o grupo de regeist o grupo de regeist o grupo do regeist o grupo de regeist é esse a plataforma Qual o vídeo? Palavra, como vocês viram? Malvão! Qual vídeo? Como vocês viram? Isso é o filme de 30 milhões. Já estive o filme, meu registro. 警察. Como vocês viram o maravão de um estado 흥orado, eles viram o F Tubirão serem ver eles. Quando eu quero falar com vocês, Eles são filmados em todos os homens. Eles têm um gado como eles. Eles têm um gado, entendo que eles não se conhecem. Eles têm um gado que eles têm um gado, Extensioni, geralmente, Eles têm um fio de Deus em um gado público. O que isso quer dizer? Você tem que ter que fazer. Eu quero te mostrar. Tem que ver no meu filho. Mas por que você tem que adicionar os outros ? Eu não posso ter um overem todavía. Você tem pra mim. Você tem que ter um overemszão. Você tem que ter um overem, mas... Você tem que ter uma olhada... Isto é que você vai ficar? Vai! Vou ficar aqui, para mim. Cora eu estive com você. Sim. Sim. Como você está? Como você está? Eu sei lá... Como você está aqui... Você está aqui... Nelho eu have estado aqui... Eu não sou bem... Você está aqui. O quanto é isso? O senhor está aqui? Sim. Você está hoje eu conheço aqui. Sim. Eu entendo. Eu estou aqui e a gente está com a nossa empresa que eu não vou fazer. E eu vou falar sobre isso. Para eu terminar, eu quero dizer a gente, eu como esse, eu não quero saber lidar com a gente. Eu vou falar sobre isso. É que eu quero dizer, eu estou tomando a gente. Eu não perdoe nada. Cando a governança, você que é o Inja? Não perdoe nada, não perdoe nada, não perdoe nada. 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 É isso que você quer? Você quer dizer isso. E até a próxima. A gente vai dar conta do trabalho de Tati. Olha o problema das empresas , a gente é um problema que está sendo quebrado. Diga se eu gostei. Sim, sim. O produto é um trabalho de Tati. Para o produto, também. Sim, o produto é um trabalho de Tati. Não é um trabalho de Tati. O tipo de trabalho de Tati. A gente quer ver o trabalho de Tati. A gente quer vergonha de Tati. Bem para você, a gente quer vergonha de Tati. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?